Já saiu o Rafael Veiga, já saiu o Pablo, suposto interesse dos árabes no ligão, o Atlético Paranense também vai precisar olhar para o seu sistema ofensivo. Não é só lá atrás que está carecendo de reforços, não. Poucas pessoas devem reconhecer esse rusto. O Guilherme foi outro jogador que saiu muito cedo, foi direto para Portugal, no momento que o Braga apostava muito em jovens brasileiros, chegou a formar times com oito brasileiros, enfim. E o Guilherme foi um desses jogadores que foi cedo para Portugal, foi cedo para o futebol europeu e conseguiu ser o maior destaque, aonde? Na Polônia. Não vou mentir que eu comprei um futebol polonês, mas por muito tempo trabalhei nos canais esportes interativos onde tinham as três missões dos principais campeonatos continentais da Europa. E o Guilherme já tinha me chamado a atenção ali pelo Légia, pelo Légia Varsóvia, talvez o principal time da Polônia. E ele saiu de lá como ídolo, um jogador de muito destaque, tanto jogando na lateral, quanto jogando na linha de três que o time jogava. Então é um jogador que é também outro jogador multifuncional. Já fiz um vídeo sobre sugestões para defesa, jogadores livres para defesa do Atlético. E lá tem outros jogadores que podem cumprir mais de uma função. E o Guilherme é esse tipo de jogador. É um jogador que pode jogar na lateral, pode jogar perto, pode jogar centralizado, que talvez seja a principal carência do Atlético no momento. É um jogador que estava no futebol turco, não conseguiu render tão bem no futebol italiano, que talvez tenha sido o maior centro que ele já jogou. Mas no futebol turco vem de uma boa temporada, com bons números. Bom, jogou muitas vezes, era um jogador frequentemente titular no Atlético de Sport, dando assistências, fazendo gols. Então o jogador ainda com uma certa idade, não está tão velho, pode render muito ainda no futebol brasileiro. Não tem em sua... Como o Lucas Sacha do outro vídeo, ele não tem uma grande experiência no futebol brasileiro. Então se mostrar para o futebol do seu país pode ser um atrativo para esse jogador que chegaria e chegaria somando muito no time do Atlético. Então a primeira dica para o sistema ofensivo é Guilherme, que hoje está livre no mercado, mas fez sua última temporada no futebol turco no Metalia Sport, fazendo gols, dando assistências. Agora vamos para o segundo nome, o segundo nome já mais famosinho. Nunca conseguiu render tanto no Europa, mas eu acho que no futebol brasileiro estaria um caldo. Esse aqui, esse cara aqui saiu muito cedo no futebol brasileiro, ele agadava em São Paulo, mais um mês de incotia, foi desde cedo comparado ao KK, até pelos traços físicos, que é um cara bonitão. O Lucas Piazon chegou no Chelsea muito cedo e não conseguiu jogar no Chelsea. Rodou, jogou o segundo na divisão inglesa, jogou o futebol alemão, jogou o futebol holandês e nunca conseguiu um grande destaque. Talvez seu melhor momento tenha sido na segunda divisão, talvez seu melhor momento tenha sido mesmo na segunda divisão, na Alemanha, no Frankfurt. Começou, foi um dos primeiros nomes desse processo de rejuvenescimento do elenco do Frankfurt. Só foi da... da... resultado nessa temporada, chegando nessa final da Europa League, mas quando o Frankfurt começou a apostar em jovens jogadores, o Piazon foi pra lá e não foi mal, mas também não foi um protagonista do time, era uma boa peça do elenco, entrar pra fazer boas partidas. E... hoje está livre no mercado, é um jogador que, como outros, não jogou muito no futebol brasileiro, pode ser um atrativo pra ele, pra voltar a sonhar com algo maior na carreira, voltar a sonhar, jogar em grandes clubes, afinal, passou por muitas seleções de base, tem algum talento, só que no Chelsea realmente não conseguiu render. Então, se talvez dar um passo pra trás na carreira, talvez mais de um... mais... talvez mais de um passo pra trás na carreira, talvez voltar pro futebol brasileiro, seja bom pra carreira do Lucas Piazon, ainda mais num clube que está disputando as principais competições, ainda mais num clube que pode botar ele numa vitrine sem muita pressão. Depois que você vende um Renan Lodge, você cria algo que Santos, que Flamengo, que São Paulo, já criaram na Europa, que se chama o Hype. Os clubes europeus vão começar a olhar mais pra trás de Paranense, vão ver ele como um clube revelador, que quando se vende um Renan Lodge, já vai se falar de um Fernandinho, já vai se falar de um Jadson. Começa a fazer esses movimentos, então o Atlético volta a ficar muito forte na vitrine de negociações do futebol europeu. Então, a volta do Lucas Piazon pode ser uma ponte pra ele voltar, e voltar bem pra Europa. Porque ele mesmo diz que não pensava em voltar pro futebol brasileiro há alguns meses atrás, o Vasco fez uma investida, enfim. Mas hoje eu acho que talvez seja até um necessário pra carreira do Lucas Piazon, e o Atlético de Paranense eu tenho certeza que seria uma boa casa pra ele. Ali, talvez na posição... Talvez não, ali na posição do Rafael Veiga, ele poderia render muito bem jogando com dois pontos rápidos, dois pontos de avócio. Eu traria um menino de ouro que ainda não deslanchou e já tá ficando pra trás, assim. Então, vir pro futebol brasileiro pode ser uma grande sacada na carreira do Piazon. O Reconense, esse cara aqui, não sei se dá pra ver direito, vou até mexer no computador. Rodrigo Palaccio, ídolo do Boca Júnior, fez parte de uma geração que deu de tudo, ganhou, inclusive, no Brasil, naquela Libertadores contra o Grêmio, foi pro futebol europeu, foi pro futebol italiano, e jogou muito bem, e continua jogando muito bem. É uma das referências técnicas do Bolonha, apesar da sua autoridade, jogou a maioria dos jogos do clube na temporada, sendo, não mais um jogador de arrancada, mas sendo um atacante mais inteligente, um segundo atacante, que jogue mais perto do gol, mas não um centro avantão. Então, agora você imagina esse cara entrando numa bomboneira na Libertadores contra o Boca Júnior. O frisson que não ia causar, o respeito que não ia causar, uma dupla de Rubem e Rodrigo Palaccio numa competição sul-americana, acho que faria qualquer clube olhar com os outros olhos pro Atlético Paranaense. É um jogador que já tem uma certa idade, que baratearia o seu custo, tá livre no mercado, vem de uma temporada que foi bem, que jogou a maioria dos jogos, então não é um cara inativo. Então, o que eu posso falar é, eu traria muito o Rodrigo Palaccio pra jogar no Atlético Paranaense, pra fazer uma dupla com Marco Kubi, talvez até pra fazer um revezamento, já que são dois jogadores mais experientes, seria um jogador muito importante, que daria uma cântia muito maior pra esse time. Então, rapaziada, essas são as três dicas do ataque, já dei as três dicas pra defesa, e o que eu pensei? Apostas que podem render dinheiro, como Guilherme, como Piazzon, como Lucas Sacha, em jogadores experientes pra encorpar em questão de experiência, como Palaccio, como Brito, e como Cassius. Então, tentei mesclar nas sugestões, são jogadores, como eu falei, hoje estão livres no mercado, então você não teria que negociar com nenhum clube, são jogadores que podem te oferecer muito. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que... E se não gostarem, também deixem like, deixem comentário, deixem deslike, enfim, vamos interagir, vamos continuar conversando sobre futebol, porque o Atlético precisa abrir muito olho esse período de Copa América que está terminando e os reforços, como a torcida esperava, ainda não chegaram. Então, o torcedor já está preocupado, tenho certeza que o Thiago Lunes já está preocupado, e... Enfim, esse... esse serviço, esse... esse exercício de abrir o transfer market lá e ver os jogadores livres, eu acho que... É algo muito comum no jornalismo, muitas páginas fazem isso, eu acho que seria muito útil para a diretoria da Transparense, tem muitos nomes lá, eu só potei seis, mas tem muitos nomes lá, por exemplo, o Della Torre, que já jogou na Transparense, o Abel Hernandes Uruguai, também, que já teve seus bons momentos que o futebol obteu, são outros nomes que eu fiquei em dúvida, bota, não bota, optei por esses, por motivos que eu já expliquei, mas tem outros nomes, tem nomes que podem até estar mais acessíveis, a gente não sabe, esse é a entrevista do futebol, mas confio nessas sugestões, acho que podem dar uma encorpada legal continuando atrás de Transparense, beleza? Tamo junto, continua acompanhando o canal, a gente vai continuando acompanhando o Furacão, a gente vai continuar acompanhando o Furacão, beleza? Nós tamo junto! tchau! 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 Tchau!